Os militares tiveram bastante trabalho para controlar o fogo que tomava uma casa da rua Tocantins. O imóvel, situado em Francisco Beltrão, era habitado por uma mulher e seus dois filhos. E quando ela saiu para levar uma sobrinha na creche por volta das sete da manhã, deixou as crianças sozinhas em casa. Como a residência não possuía energia elétrica, lamparinas eram usadas para a iluminação do local. E ao acordar, um dos meninos pisou sobre o artefato e provocou o incêndio. Quando os bombeiros chegaram, as crianças já tinham sido resgatadas por populares. Assim, só restou o trabalho de combate ao fogo e o rescaldo do perímetro. Bom, estamos aqui no local onde uma residência foi completamente destruída hoje pela manhã, pelas chamas. Vamos conversar com a moradora da residência, ela que morava com mais três filhos aqui, Andréia de Almeida, que vai contar como foi esse incêndio hoje pela manhã, Andréia. Foi assim, tudo começou, eu estava levando minha sobrinha na creche. E daí, por uma volta de sete e vinte e cinco, mais ou menos, deixei minhas crianças na casa, deitadas, e fui levar minha sobrinha. Aí, quando eu olhei de lá de cima, eu estava pegando fogo. Acontece o seguinte, nós não temos luz e não temos água, né? Então, eu deixei o lampião a par da cama, que era noitezinho, né? Para aprontar minha sobrinha, para levar na creche. E daí, meu piá não caminha direito, ele bateu e espalhou o fogo no colchão. E daí, começou um incêndio. Não deu para salvar muita coisa, né? Não deu de salvar praticamente nada, só as crianças mesmo. Alguém chegou a se ferir, alguma coisa? Não, graças a Deus que não, né? Agora, esse recomeço, né? Como que vocês estão buscando forças, ganhando coisas, já doações, né? Para recomeçar essa vida, né? É, eu agradeço muito, né? Quem puder me ajudar, porque eu não tenho nada, né? Estou desempregado, cuido minha sobrinha por ser em pila, assim, né? Que me ajuda, né? Um pouco também. Mas, quem puder me ajudar, que estiver vendo essa reportagem, então, né? Eu fico muito agradecido, né? O deslocamento até foi rápido, tendo em vista o horário, que não tinha muito movimento. Só que, infelizmente, a casa de madeira e um tamanho pequeno, aí, quando a gente chegou, já estava totalmente em chamas. Então, só restou a nós fazer o rescaldo. Então, só restou a nós.